Duas jovens de aproximadamente 20 anos foram flagradas tentando tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus. O mais absurdo dessa história é que as duas estavam vestidas de idosas. As duas chegaram vestindo boné, luvas e óculos escuros em um posto de vacinação no centro da Flórida, estado onde a prioridade são os maiores de 65 anos. O caso foi relatado ao gabinete do xerife do condado, que ainda afirmou que as mulheres carregavam um cartão válido para a primeira dose. Autoridades ressaltaram que o número de pessoas tentando falsificar as identidades é provavelmente maior do que se acredita. É uma pena, né? A gente vê esses maus exemplos acontecendo mundo afora. A gente achava que era um problema restrito ao Brasil, mas infelizmente a humanidade precisa se desenvolver mais em todo o planeta.